Tô queimando essas blunts, tomando mole pra esquecer você Tudo lento, você me entorpeceu, a brisa desse MD já bateu Eu tô tentando esquecer, mas tá difícil Tirar da minha mente, você de Chanel, Celine, Montclair Butterfly Effect, todos de ela que segue Toda vez que ela vem na minha sede, o cheiro do perfume é Caroline Herrera Humor da minha blunts, sabor de city, eu nasci quando e só volto a nascer Dizendo pra chora e meu digma around, fecho com hora porque sou vilão Fala muito sempre, tá na plateia e eu tô no alofote Eu já tô ficando muito sóbrio, jogo uma bala aqui no meu copo Tipo Butterfly Effect, um loop de drogas no meu copo Um loop de vadias na minha cama Na minha sede eu jogo essas stories, pra tentar amenizar minhas dores Me afogo nesse copo com plug, que tem nesse copo me deixem slow A brisa batendo na minha mente, o seu flash tá refletindo minha corrente Não sei porquê, eu gosto de sangue, eu tô me sentindo até um vampiro Tô isolado no quarto, acho que quis repartar de você Às vezes me apodo no mar e eu vou só pra esquecer você Tudo lento, você me entorpeceu A brisa desse MD já bateu Eu tô tentando esquecer, mas tá difícil Tirar da minha mente, você de Chanel, Celine, Montclair Butterfly Effect, todos de ela que segue Toda vez que ela vem na minha sede, o cheiro do perfume é Caroline Herrera Mudar da minha blanche, sabor de sede Eu na segunda e só volto a nascer Gente pra chora, é meu dick marrom Um abraço Um abraço Um abraço Amém Um abraço Obrigado.